Música A cada início de legislatura, a reforma política ocupa amplo espaço nos debates do parlamento brasileiro e ao final, pouco acontece. Dessa vez, duas comissões, uma no Senado e outra na Câmara, conduzem os estudos sobre o tema e as conclusões serão avaliadas, ou melhor, votadas no segundo semestre. E é sobre a reforma política que eu converso agora com o deputado Augusto Coutinho, do DEM de Pernambuco. Não sei se eu falei, se eu exagerei, mas é que eu falo, a cada legislatura, a gente fala de reforma política e pouco acontece. Mas historicamente, pela história recente... Não, mas é verdade isso, que a gente teria assistido no decorrer dessas últimas legislaturas ou das últimas décadas no Brasil, são remendos no atual sistema político brasileiro. Que, na verdade, Lima, eu reputo o atual sistema como completamente distorcido. Hoje, na verdade, no meu entender, a peça mais importante numa campanha política não é a ideologia, não é a bandeira que você defende, não é as causas que você defende, nem o que você trabalhou, o que você fez. É, sim, a moeda, o dinheiro. O dinheiro é a peça mais importante. E isso está desvirtuado. Então, isso precisa ser reformulado no Brasil. E a gente precisa, o que eu tenho defendido na Comissão da Reforma, que eu faço parte, é que a gente precisa ter coragem de ousar. E essa coragem, muitas vezes, é um fato que falta ao Congresso Nacional, porque, muitas vezes, quando a gente está discutindo os temas, os parlamentares estão pensando na sua situação pessoal. E, talvez, eu tenha até amadurecido uma sugestão, apesar de que acho que precisa ser feita imediatamente a reforma política, mas, na dúvida de que ela não seja feita, a gente poderia até encontrar um encaminhamento que era vamos definir a reforma, vamos definir o formato e ela só será aplicada, por exemplo, daqui a uma eleição ou daqui a duas legislaturas. Então, a gente iria tirar um pouco do interesse pessoal e pensar no que é mais importante, o interesse do país. Porque eu reputo a reforma política como a mais importante de todas as reformas. Você fazendo ela bem feita, você mudando essa sistemática da escolha do poder legislativo, eu acho que você, com certeza, vai melhorar muitas outras coisas no Brasil. E eu ia perguntar uma coisa que tem a ver com a reforma política. Hoje ainda, conversando com deputados, ampassando, sabe qual é o problema? É a eleição de dois em dois anos. Essa questão, que não está no centro da reforma política, não é, digamos, um tema prioritário em termos absolutos, mas ele está sempre permeando a conversa. Na sua opinião, essa eleição de dois em dois anos, ela atrapalha, digamos assim, a fluência da vida pública? Eu acho que sim. Eu acho que atrapalha muito. Porque, na verdade, a gente teve uma eleição para presidente da república e que se finalizou em outubro passado. Hoje, você abre o jornal e já está se discutindo as eleições de prefeito que vai acontecer no próximo ano. Então, esse ano se discute muito. No próximo ano, nada acontece porque já está em plena campanha. Então, a gente perde, na verdade, muito tempo discutindo a politicagem, enquanto, na verdade, em muitas ocasiões, era fundamental que se tivesse... É importante a politicagem? É. É importante esse processo de uma campanha eleitoral? É fundamental. A democracia é uma coisa importante. Mas também precisava ter tempo para que se implementasse. Então, eu acho que a junção das eleições era uma coisa importante, no meu entender. É não se encaixaria naquela sua tese que algumas questões da reforma política poderiam ser aplicadas daqui a uma ou duas. Exatamente. No futuro imediatamente. Isso você já tinha de começar a pensar adiante. Agora, eu quero deixar bem claro que eu defendo essa tese como uma forma de se viabilizar a reforma. porque, na verdade, eu acho que precisa mudar imediatamente o atual sistema. Eu sou um crítico desse sistema. Eu acho que está completamente distorcido. E o exemplo claro, que é verdadeiro, é que a cada ano você vai vendo, vai caindo a qualidade e a qualificação do legislativo, seja ele municipal, estadual e federal. Você acha que uma reforma política bem resolvida, digamos assim, voltaria a atrair os melhores quadros do país? Não tenho dúvida disso. Na eleição passada, você viu excelentes quadros do Brasil que disseram que não iriam disputar uma eleição porque não tinham condições financeiras, econômicas e estruturais para fazê-lo. E isso faz com que a gente perca a essência do que a gente tem hoje. Então, na verdade, o atual sistema, ele é, no meu entender, distorcido. E a gente precisa, por isso que precisa se fazer uma reforma política e uma reforma política profunda e que o Congresso Nacional tenha coragem de ousar. Eu acho que houve um erro de início. Um erro em que se constituiu duas comissões. Uma no Senado e outra na Câmara. Eu acho que deveria ter sido uma comissão única. Mas já que não é possível, eu, como estou aqui, com um objetivo muito grande de tentar trabalhar e melhorar o meu país, eu tenho esperança que sim, que a gente consiga viabilizar essa reforma política e que a gente consiga avanços, de fato, fundamentais. Agora, no meu entender, o mais importante de tudo isso é que a gente precisa definir o sistema eleitoral do Brasil. Essa seria, digamos assim, a questão central da reforma? No meu entender, sim. Não que as outras sejam menos importantes. A questão da unificação da eleição, a questão se vai ter reeleição ou não, a duração do mandato, são coisas importantes. Mas eu acho que o fundamental é você definir como o eleitor vai escolher os seus representantes. Se ele vai escolher o representante através de uma lista partidária, se ele vai fazer a votação do distrital misto, se ele vai fazer essa formulação nova que o PMDB... Não é nova, já existe em alguns países do distritão, ou seja, os mais votados. Enfim, a gente precisa... Ou se vai se manter o que tem hoje, a lista aberta, ou seja, dos partidos com a proporcionalidade, mas eu acho que a gente precisa definir, em primeiro lugar, o sistema como vai ser. O sistema eleitoral brasileiro. E daí a gente pensa nas outras questões. Essa é a minha opinião, inclusive, que tenho defendido na comissão. Na comissão, você está na comissão. Estou na comissão, sim. Agora, deputado, a gente percebe, ouvindo as pessoas aqui na Câmara, a gente percebe que essa questão do sistema eleitoral é uma questão que toca muito os deputados hoje. Demais. É uma questão que eles consideram prioritária. Tem que resolver essa questão. Eu nunca vi, em outros momentos atrás, eu não vi tamanho de envolvimento com essa questão. E eu não estava aqui, não tinha tido a oportunidade, eu era deputado estadual, mas na legislatura passada não foi aprovado, ou seja, a votação em lista, por 20 votos. Faltaram só 20 votos. É um coro simples, não é um coro diferenciado, não é um coro qualificado. Então, eu acho que existe hoje, você tem claramente na comissão o PT, que é o partido da Presidente da República, e que hoje é o maior partido na casa junto com o PMDB. Então, o PT, ele defende claramente a lista fechada. Dentro do meu partido, uma boa parte dele defende, através de Ronaldo Caiado, que fez um trabalho brilhante sobre isso. Na legislação passada. Na legislação passada. Defende também a votação em lista. Então, eu defendo o distrital misto, com lista pré-ordenada. Ou seja, seria um misto disso, tipo o sistema alemão. Mas, eu acho que pode sim, se chegar a avançar nesse sentido. O PMDB já defende o distritão. Mas, dentro do PMDB, já tem muitas pessoas que pensam diferente. Enfim, é um tema muito, muito versátil. Eu tenho dito, até ao presidente da comissão, eu disse e sugeri na última, em uma dessas reuniões, que ele fizesse uma enquete para que ele tivesse um sentimento dentro da comissão do que, de fato, a maioria da comissão pensa. Para que a gente procure tentar construir uma alternativa de conciliação. Porque é natural, o que eu digo sempre, eu defendo o distrital misto, com lista pré-ordenada. Mas, antes de qualquer coisa, eu defendo que seja mudado o que está hoje. Porque o que está hoje, o que se prevalece é o dinheiro. E isso não pode ser uma questão, como está sendo hoje no Brasil, que está sendo, no meu entender, muito negativa. Nosso tempo acabou. Essa conversa iria longe. É verdade. Vamos voltar a ela uma hora dessa. Vamos sim. Um prazer. Muito obrigado. Obrigado. E obrigado a você, que ficou com a gente até agora. Até a próxima. E obrigado a você, que ficou com a gente até agora.